Uramam darakanduramamakandarai Urican... Pastor, o que vai acontecer? Você vai ver o que vai acontecer Estava embaixo do morro e dizia Ih, rapaz, o negócio lá no Bom Samaritano Hoje ferveu Que o barulho chegou até aqui Crente não vai aguentar ficar em pé Vai cair arrebatado no chão Não tem problema Jesus vai fazer esse lugar E Deus vai fazer o negócio tremer Urican 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 Você vai sair daqui voando hoje Voando, mas voando Você vai receber o que nunca sentiu na tua vida até hoje Tchau